Maninho, desce o assalto Desce o doido Nossa polícia, aquele cara está seguindo nós toda hora Esse carro preto ali Ele está seguindo nós toda hora Esse carro preto ali Então, mas a gente está pedindo a você descer do carro aí Nós, por que a gente fez? Se o cara está seguindo nós Ah, liguei agora Fechou Isso aqui é rei Pode crer É, deve para quebrar esses caras fósseis É, deve para quebrar esses caras fósseis Só dois, pô Dá para parar rapidinho aqui e já quebrar esses caras fósseis Nem acompanha lá Nem acompanha lá Se a gente quiser dropar, não dá para dropar aqui Olha, para aqui Eles vão jogar no meio do lado Não tem nada Não tem nada Não tem nada ude tá vindo fechou 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 Fuzila daí Fuzila daí Fuzila daí dropou tudo errado dropou tudo errado estou morcando aqui Tô morcando aqui Tô morando aqui Tô morando aqui Tô morando aqui medium Vamos lá. Vamos lá.